André Ventura garante que o Chega não se coligará com o PSD para viabilizar um governo na Madeira. O líder do partido está no Funchal para o arranque da campanha eleitoral. Acusa Miguel Albuquerque de governar o arquipélago como António Costa governa o país e fala em ajuste de contas com a história depois de vencer a batalha que permitiu ao partido concorrer às eleições. Recusando coligações também à esquerda, promete que o Chega será na Madeira, tal como no país, oposição. Nós temos no país todo uma série de subsídios a dependentes sociais. Na Madeira é mais grave. Temos uma série de subsídios a dependentes políticos. E eu acho que isso tem criado vícios no sistema que era preciso corrigir. Não nos peçam para governar com alguém que tem destruído basicamente a ilha e a tem tornado cada vez mais pobre e cada vez mais afastada da realidade do desenvolvimento. Houve várias tentativas de impedir que o Chega se candidatasse a estas eleições. Este é o nosso ajuste de contas com a história. Espero que seja um ajuste de contas muito positivo.